Eu me chamo Jefferson Douglas, conheci como Maranhão aqui no grupo, então eu sou o Escolho Neto Maranhão, Escolho Neto Maranhão, eu cheguei aqui em janeiro, busquei meu espaço, vim bem nos juniores, estou com 17 anos, faço 18 logo logo, eu espero estrear no próximo ano logo logo. Então, meu nome é Jefferson Douglas, sou conhecido como Maranhão aqui no grupo, eu sou da cidade de Colo Neto Maranhão, cidade lá no interior pequeno, eu cheguei aqui em janeiro, eu ando buscar meu espaço, vim atuando bem, então eu adoro ele me deu uma oportunidade e eu espero ganhar essa chance. Pois é, hoje é um treino aí, a gente viu que você estava entre os possíveis titulares, você acha que já está chegando a tua hora de estrear no profissional? É, o professor me deu a oportunidade, né, eu vou agarrar, estou trabalhando forte, é o que eu mais queria, eu só espero entrar no jogo, ou então começar a se titular, fazer minha parte aí, poder ajudar a equipe do Santa Cruz. Nem todo mundo acompanha o dia a dia de treinamento do Santa Cruz, qual é a tua característica, qual o teu forte? Meu forte é arrancado, partir para cima, estiver mano a mano, vou para cima, vou para dentro, e também cadê esse é o jogo. E essa oportunidade, de repente, para o Prata da Carta, você já teve alguma experiência em algum outro time, numa partida profissional ou não? Não, 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 nunca tive, não. Primeira vez? Só joveninho e juniores, é a primeira vez, oportunidade boa, eu quero agarrar essa oportunidade. Está bem tranquilo, parece, seguro? Estou tranquilo, estou seguro, minha hora chegou, é assim, o futebol é subido. É a responsabilidade de segurar essa liderança para o Santa Cruz, né, com um time que tem muitos desfalques. Estou gravando, né? É verdade, a gente vai procurar agora quem está entrando, procurar fazer um bom trabalho, né, para poder ajudar a equipe, e chegar lá a ser final desconfiante e seguro para ajudar o título. Você pode entrar no lugar de quem? Possivelmente, eu acho que eu entrei no lugar do Landulo, voltando o Edson. As categorias de base, chegou a fazer quantos gols? Cheguei a fazer oito gols, tive que manter lá no Médio Bem, é meu foco fazer gol. Bem seguro, ousado e tudo, né, pode se preparar que você não vai dar aquele que se intimida não, né? Não, o meu negócio é ir para cima, não tem o meio de ninguém, eu tenho potencial, o professor está confiando em mim, então, só quero ajudar, quero ter oportunidade de agarrar. Para segurar a vaga? Para segurar a vaga e manter cada vez melhorar uma, cada vez mais, buscar o título. O que está lá é esse cuide, hein? O que está lá é esse cuide que eu estou chegando, mas, com respeito aos jogadores, né, estou buscando meu espaço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.